Olá a todos do canal Hot Notícias, galera de manhã não comentem aqui quem vocês querem que seja imunizado neste paredão fake, né? Gabi, Rodrigo ou Tereza? Ontem colocamos uma enquete aqui e muita coisa mudou de ontem pra cá, então vocês fiquem ligados aqui no canal porque até amanhã colocaremos outras enquetes aí pra deixar esses números bem mais, bem atualizados mesmo, tá certo galera? Então vamos lá direto e reto aqui, antes peço pra vocês se inscreverem no canal, eu sempre falo que mais de 80%, passo por aqui e se esquece de se inscrever, então se inscreve dessa vez e deixe seu like. Muito bem gente, a formação do paredão ontem, eu fiz um vídeo anterior a esse aqui e vocês vão saber exatamente como é que foi a dinâmica para que este paredão fosse formado. E agora vamos objetivamente dizer os novos números que estão bem diferentes mesmo, olha só isso, hein? Rodrigo tem 14%, Tereza 23% para ser imunizada e Gabi disparada com 64%, os números realmente se transformaram bastante, Gabi disparou aí na frente para poder ser imunizada e provavelmente ela quem será, dificilmente haverá alguma mudança quando esses números são bastante consideráveis, ok? Vocês curtiram, gostaram? Deixe aqui a sua opinião, deixe seu like, se inscreve no canal, eu repito, vamos colocar novas enquêtes, hein? Então não perde nada aqui no canal Hot Notícias.